Bem, eu vou começar, como sempre, aplicando uma base para sombras em toda a minha pálpebra. Só qualquer base é algo que ajude a sua sombra a fixar. E a parte de sombra desse visual é digna de um minuto só. Porque eu só vou pegar um pincel agora, a tradicional, e como eu devo ter dito na intro, eu só vou usar o lado de neutros e rosas aqui da minha paleta. E aqui do lado dos brancos, na 1, 2, 3, 4ª fileira, eu vou misturar um pouco deste rosa com este malva, para criar um rosa com um pouquinho mais de profundidade. Então eu só vou, dois toquezinhos em cada um, tirar o excesso, pronto. E eu só vou depositar aqui, aplicando a minha pálpebra inteira. Eu acho que talvez a luz esteja um pouquinho quente, se ela estiver muito quente, desculpe. Tentei ajustar agora, mas não tive muito sucesso. Mas só jogar aqui na pálpebra, que perto do concavo, se você quiser dar uma jogadinha de leve, pode ser. Mas só na pálpebra do concavo. Agora eu vou pegar um pincel de sombra chanfrado, e aqui na fileira dos neutros, a partir do mais escuro aqui, vamos contar, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar esse chocolate ao leite aqui, bem na ponta do meu pincel. Assim, tiro o excesso, e eu vou pressionar aqui no canto externo, e vou pressionar no meu côncavo. Eu estou um pouquinho acima do meu côncavo natural, dá para vocês verem. Só pressionar essa cor aqui. Pronto, e com o pincel fofinho de esfumar, fazendo movimentos circulares curtos, nós vamos mesclar para cima. Pronto, com o meu próprio pincel de esfumar, eu vou pegar um pouco do branco, ou qualquer um desses dois aqui. No caso, eu vou pegar o primeiro, que é o opaco, na ponta dele, e jogar aqui, só no topo da sobrancelha, fazendo um vai e vem mesclar. E para a sombra, basicamente, isso na pálpebra. Agora eu vou pegar um delineador líquido, e vou fazer um traço, não é esse traço extremamente grosso. Eu vou fazer a base dele, porque o resto nós vamos fazer um pouquinho com sombra. E é importante que ele comece desde aqui, do lacrimal, e se estenda para fora. Pode ver que eu engrossei a medida que eu fui. E aqui no canto externo, eu fiz um gatinho. Pronto, agora eu vou passar o delineador líquido rente aos meus cílios inferiores, até mais ou menos metade, e é só encaixar o aplicador por baixo dos cílios. Pode ver que eu junto aqui, no final, com o gatinho. Agora, eu vou pegar um pincel chanfrado fininho, e a sombra preta opaca da minha paleta é o primeiro preto aqui. E eu vou pegar na pontinha aqui. E essa sombra tem muito fallout, a sombra preta dessa paleta. E com esse pincel, eu vou ir em cima dessa linha, e deixar ela um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo não tão dura. Percebe que eu vou um pouquinho acima. E aqui embaixo, a mesma coisa. Agora, na parte de dentro do meu lacrimal, eu vou passar um lápis de olho branco. Quer dizer, a parte de dentro dos meus olhos, na linha d'água. Assim. E eu vou passar o branco por fora também. Começando aqui do lacrimal, e indo aqui abaixo do preto. Com um pincel pequenininho, eu vou pegar o branco cintilante, que nessa paleta aqui é o segundo. E eu vou colocar em cima aqui por fora. Eu vou aplicar cílios postiços também, porque cílios postiços, depois que você pega o jeito, é algo bem rápido, que nem delineador. E os que eu vou usar também são da Pink Gloss. Esse daqui é o modelo TS-022. Vai ter o link lá embaixo. Então, esses daqui são novinhos. Então, eu vou ter que aparar eles. E eu gravei um vídeo de cílios postiços. Só Deus sabe qual vídeo eu vou colocar primeiro, eu nunca sei. Mas, depois, deem uma olhada nisso, porque eu só vou aqui medir rapidinho os cílios. Só vou tirar um nadinho aqui deles. E vou passar a minha cola. Eu gosto bastante de usar uma transparente. Então, aqui na linha, eu vou aplicar uma camada fininha de cola. Você pode usar palitinho de dente pra te ajudar a pegar uma coisinha bem fina. Mas, mais ou menos assim. E vamos contar 30 segundos. E eu vou contar usando a câmera. Então, um, dois, três. Então, o meu relógio da câmera já está chegando aqui nos... Isso. Na marca de 30 segundos. E eu vou aplicar bem rente a raiz dos meus cílios, estes cílios. Pronto. E enquanto esses daí secam, eu já vou aproveitar e vou... Dar uma curvada extra nos outros aqui. E enquanto eles secam, vamos fazendo as bochechas. Bem, agora, pras bochechas, eu vou usar a minha paleta de 28 blushes. E eu vou escolher... Na verdade, esse daqui deve ser o tom que eu mais uso dessa paleta inteira. Que é um rosa bebê acetinado. E nós vamos aplicar ele bem nas bochechas mesmo. Bem na maçã. Os lábios. Eu vou primeiro usar um lápis labial bem rosa bebê, bem afrontado. E eu só vou seguir o conforme as bochechas. E da minha paleta de 32 cores de batom, eu sempre quero falar 28. Eu vou escolher um tom de rosa clarinho. Este daqui do começo. Este aqui. E eu vou pegar só com o meu dedo e aplicar ele. E pronto. Cá está, então, o visual ligeiramente esperado em guiaro. Ligeiramente esperado em guiaros. Se vocês quiserem saber, o meu cabelo só está em duas mariscinhas muito altas, muito próximas. Então, elas só aparecem. Elas parecem que são uma. Mas para dar um toquinho um pouco mais tímido em mão. Eu quis fazer isso e daí eu enrolar as pontinhas. Para, eu vou ser muito boba. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Todos os produtos usados estão ali embaixo. Obrigada por assistir. Por tudo. Tchau. Tchau.